Se liga aí A noite não acaba mais Pronto, o carinho nos aproxima Quando ela exerce ter poder é minha sina Te completar até morrer Ela crescia um filme em boa companhia Seria interessante, arte que ela domina Mantém a classe, ilícita, fiel ou de força Ou um velho largado que cai direito Escreta pra beber, mas sabe se importar Tô fechando, saio sem pagar E ela me faz tão bem Quando cai a noite eu sou o refém E ela me faz tão bem Sem você eu sou ninguém Onde vou me pegar, trilhar com você Pra onde você for Daquia lógica quando se vem que é o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.